A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o quinto episódio do Podcast Kemol. É incrível como num pulinho já vamos a meio desta série de 10 episódios a que nos propusemos. Nos primeiros episódios explorámos vários contextos de aplicação das intranets, para trabalho de equipa, comunidades, aprendizagem organizacional, inovação, para apoiar a comunicação interna. Neste episódio começamos a descascar alguns dos pontos importantes para que as intranets e plataformas sociais corporativas contribuam efetivamente para os objetivos pretendidos. E vamos começar com a tecnologia. Que software escolher como base para a intranet da sua organização? O convidado de hoje é James Dallow e tenho duas recomendações no final, um livro e uma newsletter semanal. Fiquem por aí. Aqui há uns tempos recebi um e-mail de um senhor, pelo que percebi um leitor assíduo do portal Kemol, que me perguntava qual o software que eu aconselhava para melhorar a comunicação e a colaboração na sua organização. Sei que é uma preocupação frequente, mas enquanto pergunta, é o mesmo que perguntar a alguém qual o transporte que recomenda, sem indicar para onde quer ir e sem indicar as restrições que tem para a viagem. Neste episódio, vamos olhar para os aspectos a considerar no momento de olhar para o mercado em busca de uma ferramenta tecnológica para a sua intranet ou plataforma social corporativa. Em 2014, no âmbito de um projeto que fiz para a Cotec e em coautoria com a Isabel Caetano, elaborei um guião para a seleção de ferramentas de gestão de conhecimento. Apesar de já ter sido escrito há alguns anos e de o foco ser o da gestão de conhecimento, muito do conteúdo ainda é relevante e aplica-se facilmente ao âmbito mais alargado das intranets e plataformas sociais corporativas. Infelizmente, já não vejo esse recurso no site da Cotec, mas se me pedirem com jeitinho, vejo se posso ajudar. O guia propunha um processo de seis passos. Primeiro, criação de uma equipa de projeto. Segundo, levantamento de necessidades e requisitos tecnológicos. Terceiro, escolha de ferramentas para analisar. Quarto, avaliação de ferramentas. Quinto, implementação de projeto ou projetos piloto. E sexto, a seleção de ferramenta. A criação da equipa de projeto vai ser tema de um dos próximos episódios, por isso avançamos já para os pontos seguintes. No guia, sugerimos a definição de critérios para avaliação das ferramentas, dividindo-os em critérios eliminatórios, operacionais, tecnológicos, funcionais e até de desempate. Estamos a falar de aspectos como o local onde os dados são armazenados, o código da ferramenta ser aberto ou não, o modelo de licenciamento, o esforço necessário para a customização, as competências internas à organização para essa mesma customização, a possibilidade de integração com outras aplicações, etc. Estes critérios, ainda que possivelmente menos sexy, pelo menos para mim, não podem ser ignorados. No entanto, deixa-me avançar para outros critérios da seleção. E comecemos por ouvir a perspectiva de James Dallow. James é um consultor australiano, um ex-colega meu, que se dedica à análise de ferramentas para ajudar as organizações a escolher e tirar partido deste tipo de tecnologias sociais. Perguntei-lhe qual a coisa mais importante a considerar no momento de escolher o software para uma nova intranet ou plataforma social corporativa. Eis o que ele me respondeu. Pode ouvir a resposta original em inglês no auricular direito e no esquerdo terá a tradução em português. Uma das coisas mais importantes a considerar na escolha de uma nova intranet ou ferramenta social corporativa é a abordagem a adotar para fazer essa escolha. De modo geral, as pessoas tentam comparar as opções com uma lista de especificações. Estás a ver, reúne-se um comitê para discutir os requisitos e faz-se uma lista de compras que separa os itens obrigatórios dos que são desejáveis. Ainda vejo pessoas que olham para isto como um projeto para um website construindo wireframes e mockups. Embora uma abordagem orientada às especificações ainda possa ter o seu lugar, eu diria que a sofisticação e diversidade de soluções para digital workplace torna mais eficaz uma abordagem centrada no utilizador e baseada em casos de uso. Recomendo-a por vários motivos. Em primeiro lugar, significa que pode ter uma posição agnóstica em relação à tecnologia e considerar uma gama mais ampla de produtos e soluções. Se fizer a seleção com base em wireframes, o resultado será uma intranet tipo website. O outro benefício é que uma lista de especificações do tipo deve suportar at mentions não tem significado para stakeholders, nem técnicos, e pode levar à eliminação de uma boa solução simplesmente porque responde a esse requisito de forma diferente. Mas também é difícil especificar a funcionalidade de forma a refletir o fluxo de trabalho. Considera a ideia de anexar um documento. Numa solução como o Teams, há uma grande complexidade que acontece nos bastidores representando muitas ações simultâneas na plataforma Microsoft 365. A partilha de um documento no Teams é totalmente diferente de, por exemplo, numa ferramenta como o Slack, mas as pessoas tentam transformar essa tarefa numa curta frase na lista de requisitos. O James aponta aqui vários pontos pertinentes, mas a principal recomendação dele é a de que a seleção de um software para uma intranet ou plataforma social corporativa deve assentar na sua capacidade de dar resposta a um conjunto de cenários de utilização. Na verdade, penso que é necessário um misto, porque há alguns requisitos que não faz sentido descrever em formato de cenário de utilização, mas, na essência, concordo com o James. Aliás, a conferência Social Now, que já organizo há 9 anos, parte justamente deste princípio. Eu desenhei uma empresa fictícia que sofre de muitas das dores habituais. E-mails que não acabam, reuniões umas atrás das outras, erros que se repetem por falta de acesso às lições aprendidas em projetos anteriores. Sounds familiar? Bem, durante a conferência, um conjunto de fornecedores descreve o que seria um dia de trabalho nessa empresa fictícia, a Cableink, se ela pudesse contar com uma intranet ou plataforma social. Isso permite aos participantes ver de que forma é que as diversas ferramentas respondem às necessidades da organização, partindo das suas necessidades e não de uma lista de funcionalidades. Há na internet um grande conjunto de matrizes que comparam ferramentas entre si, com base nas suas funcionalidades. Verão que quase todas as ferramentas têm as mesmas funcionalidades. Contudo, quando olhamos para as ferramentas, quando pomos a mão na massa, quando começamos a tentar recriar na ferramenta os cenários de trabalho que queremos para as nossas organizações, as coisas, de repente, deixam de ser tão semelhantes assim. Há ferramentas que foram criadas de raiz para permitir um trabalho baseado em documentos. Outras que apostam na parte da comunicação interna. Outras mais adequadas à parte do trabalho em equipa. No Social Now, em 15 minutos, ficamos logo a perceber se uma ferramenta faz ou não sentido para a nossa organização, ao mesmo tempo que recolhemos um montão de ideias para formas interessantes de explorar funcionalidades que estão presentes em quase todas as ferramentas. Bem, agora que já perceberam que devem subscrever a newsletter da Noman ou do Social Now para receberem informação com a data da próxima conferência, voltemos a ouvir o James. O mercado de ferramentas sociais cooperativas também é hoje muito diferente do que era há uma década. Temos soluções dedicadas para digital workplace que vêm com recursos e integrações pré-construídos e alguns deles oferecem suporte à customização através de configuração ou desenvolvimentos ligeiros. Isso significa que, comparativamente com o passado, podemos agora optar por uma abordagem mais ágil para a seleção de fornecedores. Nenhuma das abordagens está errada, mas a escolha que fizer pode orientar a sua organização para diferentes tipos de soluções. O James diz, e com toda a razão, que hoje é mais fácil escolher ferramentas. De facto, muitas delas estão disponíveis na nuvem, em modelo de software as a service e geralmente com a possibilidade de poderem ser experimentadas gratuitamente por um período de tempo ou experimentadas sem limite de tempo, mas com um conjunto limitado de plataformas ou ainda sem limite de tempo, sem limite de funcionalidades, mas apenas para um pequeno grupo de pessoas. Mas, e há aqui um grande mas, é preciso avançar com consciência para estas experiências. Primeiro, porque testes com um pequeno grupo de utilizadores não permitem perceber o verdadeiro impacto que uma plataforma social pode ter. Na verdade, o impacto destas plataformas depende muito da dinâmica e da quantidade das interações. Conclusão, o teste pode levar a organização a pensar que não vale a pena investir na disponibilização da plataforma para toda a organização. Seria como dar um tiro no pé. Por outro lado, o número reduzido de interações pode mascarar alguns problemas que só se revelam perante maiores quantidades de conteúdo. A funcionalidade de pesquisa e a experiência de organização e navegação do conteúdo são dois pontos que só se revelam verdadeiramente quando já há muito conteúdo, muitas interações, vários grupos criados. Para além disso, e imaginando que até conseguem uma grande atividade na plataforma para verdadeiramente perceber a experiência que esta proporciona, temos aqui um problema. É que como não há formatos standardizados para o armazenamento dos dados neste tipo de plataformas, o trabalho que tiverem a colocar conteúdo, a estruturá-lo, a categorizá-lo, a promover e incentivar as interações, vai ser perdido. É que a grande probabilidade é que tudo isso não possa ser transportado para outras plataformas que venham a querer escolher. É possível criar scriptos para a migração destes dados ou até usar scriptos que existem no mercado desenvolvidos justamente para este propósito. Contudo, o custo e o risco associados não são desprezáveis. Se me permitem, gostaria agora de partilhar convosco alguns conselhos soltos, fruto de alguns, muitos, anos de experiência. Graças à disponibilidade de ferramentas sociais para o uso pessoal, os colaboradores têm grandes expectativas no que diz respeito a estas ferramentas no contexto de trabalho. Estas expectativas assentam essencialmente na experiência de utilização. Ora, o que eu vejo é que quanto mais complexa é a ferramenta, quantos mais cenários de utilização o software acomoda, pior é a experiência de utilização. Para além disso, é frequente trabalhar com organizações onde algumas equipas já avançaram com uma ou outra ferramenta, às vezes à revelia da equipa de TI. Assim, é importante a organização considerar dois cenários distintos. Um, que procura um software único que responda a todas as necessidades de colaboração, comunicação, produtividade e partilha de conhecimento. Outro, que procura a integração de um ecossistema de softwares diferentes, existentes ou a escolher. O primeiro simplifica a mensagem no momento de chamar os colaboradores à sua utilização e em termos de manutenção, por exemplo. O outro permite procurar o melhor software e a melhor experiência de utilização e, eventualmente, aproveitar o que algumas equipas já estão a usar. Segundo conselho, são poucos os casos em que mais é melhor. E isso aplica-se também às funcionalidades. Não selecione o software porque tem uma lista de funcionalidades maior do que o outro. Se o levantamento de necessidades e de casos de utilização foi bem feito, o que interessa é que a ferramenta seja capaz de dar resposta a essas necessidades. E já agora, mesmo depois de escolher a ferramenta, no momento de disponibilizar a plataforma, considere muito bem que funcionalidades vai ativar. Inundar os colaboradores com funcionalidades pode ser perigoso. Há cerca de dois anos trabalhei num projeto em que o cliente até já tinha escolhido a ferramenta, mas quis ajuda a decidir que funcionalidades ativar e como as contextualizar em resposta às necessidades de trabalho dos colaboradores. Houve muitas funcionalidades que ficaram na gaveta no dia do lançamento. Outras que, entretanto, têm sido disponibilizadas e algumas que provavelmente nunca chegarão a ser ativadas. Conselho número 3. Ainda que hoje, por causa da pandemia, estejamos muito menos mobile, a verdade é que há muitos colaboradores em muitos tipos de organizações que apenas dispõem de equipamentos móveis para aceder à plataforma corporativa. Há softwares que foram criados de raiz a pensar nestas pessoas. Não se esqueça de avaliar a importância deste ponto no contexto da sua organização. Conselho número 4. O design é importante, mas não é tudo. Há ferramentas muito bonitas, apelativas, que conseguimos imaginar a ser usadas por qualquer colaborador. Mas ainda que seja importante considerar o design e o esforço de familiarização dos colaboradores com a plataforma, a capacidade de dar resposta às necessidades tem sempre, sempre de vir em primeiro lugar. Finalmente, e conselho número 5, uma sugestão, ou se quiserem, um apelo. No momento de avançar para uma nova intranet, de escolher uma ferramenta, não busquem formas de digitalizar os vossos processos atuais, as vossas atuais formas de trabalhar. Olha o foguizou, olha o vento, não vai à lua nem quer mais chegar. Por favor, agarrem a oportunidade para ambicionar, para desenhar, para considerar outras formas de trabalho. Por exemplo, não busquem formas de fazer reuniões à distância, considerem processos de trabalho que evitem a necessidade de reuniões. Não procurem formas de agilizar a produção do vosso relatório anual, considerem alternativas que dispensem a necessidade de um relatório anual. Ao abraçar o potencial destas plataformas, as organizações abrem as portas para formas mais ágeis e mais ricas de trabalhar, formas essas capazes de aproveitar as competências únicas e diferenciadoras de cada um dos colaboradores. Eles vão sentir-se mais realizados, mais empenhados, e as vossas organizações só têm a ganhar com isso. Queria muito que deste episódio levassem a ideia de que a escolha de um software para intranet ou plataforma social corporativa da sua organização é um passo importante que deve assentar numa análise cuidada de requisitos e das práticas de trabalho que a organização quer proporcionar aos seus colaboradores. E essas práticas devem-se basear no presente, mas devem também abraçar o potencial da tecnologia para permitir um trabalho mais ágil, colaborativo, transparente e inteligente. Vamos agora para as recomendações desta semana. Começo por vos sugerir um livro. The Right Way to Select Technology Get the Real Story on Finding the Best Fit Trata-se de um livro escrito por Tony Byrne and Jared Gingras da empresa Real Story Group, uma empresa de análise concorrente da Gartner, ainda que com uma abordagem bem diferente. Uma abordagem, aliás, bem na linha daquela proposta pelo James Dallow e das ideias na base do Social Now. É um livro que já tem alguns anos, dois, três, quatro anos, mas que é muito, muito interessante, está muito bem construído e que nos convida a olhar todo este processo de seleção de ferramentas de uma forma bem diferente. Aproveito também para sugerir que sigam os artigos do James Dallow no LinkedIn, especialmente a sua newsletter semanal sobre o Digital Workplace. Vem sempre carregadinha de boas referências e sugestões de leitura. Na página deste episódio, podem encontrar o link para o livro do Tony Byrne e do Jared Gingras, para um resumo que eu própria escrevi sobre esse livro e ainda para a newsletter do James Dallow. E pronto, chegámos ao fim do quinto episódio do podcast Gmol. A partir do próximo, começamos em contagem decrescente até ao décimo e último episódio. Mas não chorem antes do tempo. Aproveitem bem os que ainda faltam. Por exemplo, o da próxima semana, que vai falar de conteúdo. Como criar conteúdo de qualidade para a sua intranet. Até lá! O podcast Gmol é uma edição da Noman, uma empresa que desenha estratégias e operacionaliza projetos de partilha e retenção de conhecimento, colaboração e comunicação interna. Se gostou deste episódio, partilhe-o com colegas e amigos e se ainda não o fez, subscreva o podcast Gmol nas principais plataformas. Este podcast tem edição de Daniela Azevedo, Música de André Silva